Vergonha. Vergonha que nós vimos ontem na TV Globo, famigerada, né? Sempre ela, TV Globo e seus repórteres, ativistas, jornalistas, loucos para criar uma narrativa, loucos para pegar um furo de reportagem. Esse que ontem acompanhando o Profissão Repórter, obrigatoriamente, porque sabia que ia ser veiculado algo sobre a Baixada Santista, sobre o Guarujá, sobre a Operação Escudo, que lá está sendo desencadeada. Passei momentos ali de grande agonia, vendo tanta mentira ser dita uma após a outra. E eu vou direto ao foco. Foi passada lá na reportagem por uma repórter, dita repórter aí, né? Totalmente parcial, defensora de bandido, sobre uma operação do COI, Comandos e Operações Especiais, que ela acompanhou uma incursão numa favela, uma incursão numa comunidade. E eu posso falar desse assunto porque eu sou instrutor da matéria de conduta de patrulha no local de alto risco. Nos anos que trabalhei na Polícia Militar, os 19 anos de PM, sempre trabalhei na rua. Sou instrutor dessa matéria. Eu formei a Polícia Militar de Alagoas, inclusive, com o Coronel Bolívar, meu amigo, lá no 3º Batalhão Arapiraca. Eu que fui lá dar esse curso, juntamente com o Sargento e com o Cabo. Nós formamos toda a PM de Alagoas, que hoje desenvolve um excelente trabalho na conduta de patrulha. Conheço cada ponto técnico desse assunto. Cada um deles. E ontem foi o show de horrores assistir essa matéria ridícula da TV Globo. E aí, ela ficou tanto lá, metida na favela, uma repórter lá dentro da favela, tentando pegar uma irregularidade da polícia, escondida em casas, escondida em casa de morador, nas vielas. Uma favela, inclusive, uma comunidade que a gente sabe que existe um domínio do narcotráfico. E ela estava lá dentro. Alguém, se conseguir me explicar como, que ela estava lá dentro, que ela só conseguiu filmar a polícia. Filmar bandido traficando, ela não filmou, né? Ou, pelo menos, não exibiu. E aí, ela, escondida em casas, em barracos, começou a acompanhar a ação de uma patrulha do COI, dos Caveiras de São Paulo. Ok. E aí, não conseguiu pegar nada de irregular, porque a nossa polícia técnica trabalha dentro da lei, dentro da legalidade, totalmente dentro da inteligência pautada na Constituição Federal, no respeito aos direitos e garantias fundamentais do ser humano. Ela não conseguiu pegar nada. Não conseguiu pegar um abuso, uma ilegalidade, um excesso, nada. E aí, qual que foi a pauta da matéria? Jornalista fica sob a mira, né? O policial aponta o fuzil para a jornalista por 17 segundos. Olha a pauta da matéria. Que eles me colocaram num horário nobre de uma grande emissora, que é a TV Globo, porque não conseguiram pegar nada das polícias, nada, porque não tem nada de errado. E eu vou explicar para ela. A senhora jornalista está no meio de uma comunidade dominada pelo tráfico, com ocorrências de policiais mortos em serviço, um tiroteio acontecendo atrás do outro. Uma policial feminina foi baleada e está hospitalizada até agora, com mais de sete disparos de fuzil, e nenhum programa da TV Globo ou nenhum deputado aqui de esquerda foi lá visitar a policial feminina, negra, baleada pelas costas, covardemente. Os deputados policiais foram. Ninguém dá a mínima para a polícia militar, mas nós damos. Nós estamos aqui para ser a voz do policial militar, que oferece a sua vida, o seu bem-estar pela população. Eu vou falar para a senhora, repórter, o que eles estão fazendo lá, os patrulheiros do COI, é uma conduta de patrulha. O ponta da patrulha, ele sempre está com o fuzil engajado para o desconhecido, apontando para onde ele caminha, para onde caminha a patrulha. Sempre está apontando a arma de fogo, porque ele não sabe o que pode surgir. Porque lá é caso concreto. Os policiais estão sendo atacados na hora de folga e na hora de serviço. O retaguarda da patrulha, que é o que a senhora filmou, ele também está sempre com o seu fuzil engajado. E se ele abaixar o fuzil, ele está errado. Coloca uma foto, por gentileza, que eu trouxe aí. Uma foto simples de uma conduta de patrulha. É isso aqui. O ponta, sempre com o fuzil engajado na frente, a patrulha no meio, sempre com o fuzil em condições, alerta no terceiro olho e o retaguarda também atento para a segurança perimetral de 360 graus. Pode colocar outra foto. Uma outra foto do COI, os caveiras de São Paulo em conduta de patrulha, sempre com o fuzil engajado. Nenhum policial militar sai de casa, e o Reis, nosso presidente aqui agora, é policial. Sabe bem disso, nenhum policial sai para morrer, não. A gente sai para trabalhar, para defender o bem e para voltar para casa. A próxima foto, a última, por gentileza. Eu falo desse assunto porque eu também sou caveira da polícia. Também trabalhei no COI. E o cara filmado lá é meu amigo, policial do COI, trabalhou de maneira excelente, excepcional. Eu falo o seguinte, não quer estar sob a mira de um fuzil do COI, não entra no meio da conduta de patrulha, não fica no meio da viela, porque pode ter um tiroteio, a senhora pode ser inclusive baleada, e ainda vai ser culpa do polícia. Entendeu? Parabéns ao COI, parabéns à Rota, parabéns à Polícia Militar, pelo trabalho ímpar que tem desempenhado, pela aprovação de 86% da população, da Operação Escudo, população de bem, bate palma, parabeniza cada ato dos senhores. Conte com o nosso apoio, e essa retaguarda política e jurídica, nossa aqui na Assembleia Legislativa. Deus abençoe a todos os policiais. Legenda Adriana Zanotto